Fala aí galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje estou voltando com o quadro que eu já trouxe há um tempinho aqui no canal que é o Armas Marcantes e o vídeo de hoje é sobre a espada de Makoto Shishu do anime e mangá Rurouni Kenshin lembrando que alguns avisos primeiro é que vamos ter sim alguns spoilers de Rurouni Kenshin mas se você não assistiu, você vai poder assistir até o ano que vem já que foi anunciado recentemente um novo anime então, bora pro vídeo Se você não conhece Makoto Shishu vou dar uma pequena descrição sobre ele Makoto Shishu é o principal antagonista da série de anime e mangá Rurouni Kenshin ou Samurai X que foi criado por Nobuhiro Watsuki e vale lembrar que já temos um vídeo falando sobre o passado do Kenshin então se quiserem, passem lá depois que acabar o vídeo Makoto Shishu é o serial killer logo após o Hitokiri Battlesai após ser dispensado de suas missões do grupo de assassinato Isshin Shishi que lutava para trazer o antigo imperador ao poder durante uma missão ele é traído por seus próprios parceiros levando um tiro em sua cabeça e tendo seu corpo inteiro queimado mas acabou sobrevivendo por sorte e com a ajuda de Sadoji e Mahouji reuniu um grupo de lutadores muito habilidosos para derrubar o governo Menji e aqui vai uma curiosidade sobre mim Rurouni Kenshin foi o terceiro anime de fato que eu assisti na minha vida eu assisti ele ainda quando criança porque antes foi Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e logo em seguida veio Rurouni Kenshin ou seja, eu tenho um carinho por esse anime e se vocês querem saberem curiosidades sobre Rurouni Kenshin já tem vídeo aqui no canal que foi um especial de 300 inscritos onde além de eu falar curiosidades sobre Rurouni Kenshin eu também falo curiosidades sobre Dororo então passem lá se vocês querem saberem logo após acabar o vídeo bem provável que eu vou deixar o vídeo disponível em algum lugar mas agora que eu já enrolei bastante qual é o nome da espada do Shishio? o nome da espada é Mugenjin ou traduzindo, Lâmina Sem Limite como eu já falei é a espada pessoal do Es-Ishin Shishi Makoto Shishio e a última espada de matar forjada pelo ferreiro Arai Shako feito com o objetivo de criar um novo tipo de lâmina que evita o inevitável desgaste o Mugenjin tem várias propriedades únicas para permitir que ele mate sem perder a ponta ou estagnar sua borda de autoafiação é atrelada a ela cortando uma parte considerável da lâmina em um padrão regular e sorrilhado e que permite que ela não perca a sensação independentemente do número de homens que mata além disso, enquanto a maioria das espadas enferruja e embota com a exposição contínua ao sangue e aos óleos humanos o Mugenjin parece não sofrer nenhuma dessas consequências e em vez disso, a gordura que absorveu durante os muitos anos em que foi usada permitiu que ela se incendiasse e pegasse fogo quando o atrito fosse aplicado fora que isso deu a Shishio a capacidade de usar técnicas orientadas ao fogo como o Homura Dama e a Kaguzushi além de usar pólvora para incapacitar seus inimigos a queima roupa, acende suas luvas em chamas tal como acontece com as lâminas posteriores de Shako que é extremamente durável apesar de sua magreza sendo capaz de resistir a um golpe direto uma coisa que chama muita atenção sobre Shishio é o seu design com o corpo todo enfaixado e isso dá uma sensação de terror aos seus adversários e o principal antagonista da saga Kyoto é considerado pelos fãs da série como o maior vilão de Rurouni Kenshin e também o melhor e aqui vai uma curiosidade sobre o Makoto Shishio que é bem provável que talvez você não saiba mas o Makoto Shishio foi inspirado na figura histórica Serizawa Kamo o líder do Shin Sengumi e antes de acabar o vídeo não vou falar algo sobre o Shishio mas sim sobre o protagonista Kenshin Himura e para não ficar com peso na consciência eu não sei se você já havia percebido mas tanto o Kenshin de Rurouni Kenshin quanto o Vashio, o protagonista de Trigon tem uma certa semelhança ambos não querem matar ninguém ambos são pacifistas são muito bem usados nos momentos cômicos mas quando é para ficar sério e lutar para valer eles não perdoam bom, e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou mete o dedo no like se você é novo por aqui se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre receber quando vem vídeos novos e coloque em outras sugestões de temas para esse quadro Armas Marcantes beleza? bom, e é isso tchau, adeus, até o próximo vídeo